Eu sei que vai voltar Até me faltou fôlego aqui, hein, cara? E aí, meus manos, vocês estão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu irei analisar a Heloisa Gibertoni cantando com o Saulo Rolz. Mano, bastante gente me pediu isso. Vamos analisar. Eu espero não cair em prantos. Pelo menos nos primeiros 60 segundos. Ai, quem assistiu a análise que eu fiz do Saulo sabe do que eu estou dizendo. Vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já vai deixando o like aí. Bora! Levar pra sempre Mano, só nesses primeiros segundos aqui o moleque já deu uma aula, né, velho? A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Cara, as nuances que ele faz na voz dele, as trocas de intensidade, o vibrato E também apresentou uma certa nasalidade aqui. Detalhe, mano! Tem muita gente que acha que, ai, nasalidade é algo ruim. Tá ligado? Mano, isso é possibilidade vocal. É ajuste. É uma escolha que você pode fazer, cara. Colocar nasalidade ou tirar nasalidade. Um pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Percebe ele trabalhando com uma voz mais soprosa em alguns instantes O meu coração O vibratinho dele é muito bonito, né, cara? Toda vez que fecha os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que sinto por você Agora ele tá cantando um prego com a passiva Mais curtido, tá ligado? Vamos ver se depois ele vai estourar Igual ele fez na homenagem ao Anderson Freire Cara, e a habilidade que ele tem pra ficar manobrando as notinhas É sensacional, hein? Essa sustentação, valsoprosa, vibrato O que é isso? Olha a outra menina também dando aula aqui Em menos de 10 segundos Prestem atenção, ó No sempre Ela fez uma apogiatura E depois ela deixou a praga com a dela passiva No finalzinho Show, hein? Cara, olha o belisma que esse salvo fez Cantaram em uníssono Deixa eu ver Cantaram em uníssono Achei que eles iam abrir vaso aqui Mesma coisa, Heloísa Também trabalhando esse lance de intensidades na voz Percebeu que a Heloísa já tá cantando com mais atividade na prega vocal A voz dela tá mais forte, tá ligado? Deixa eu só observar um detalhe aqui O nós não saiu tão claro Faltou o S A apogiatura aqui de novo O salvo fazendo uns desenhinhos aqui Enquanto a Heloísa vai cantando a parte principal Cara, eu tô sentindo a voz da Heloísa aqui Mais madura Não sei porquê Mas o timbre que ela está escolhendo usar Os ajustes Tá trazendo uma certa característica assim De uma voz madura Tá ligado? Corriso em meu olhar Em meu olhar Toda vez que fecha os olhos É pra te encontrar Tá, alguns pontos aqui Primeiro a Heloísa esticando essa nota Maravilhosamente Ela cravou o ajuste E sustentou E o Saulo Na hora que ele foi fazer um vibratinho aqui Ele mexeu a cabeça E o queixo Percebeu? Novamente Sacou? Lembre-se sempre Que não há necessidade De você mexer a cabeça E o queixo Pra fazer o vibrato Mas pode Claro que pode Se isso te ajudar Só saiba que isso Não é determinante Entendeu? Era isso que eu estava esperando Essa abertura de vozes Ficou lindo Ficou lindo Até me faltou fôlego aqui, hein, cara Que isso Que espetáculo Show, 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 show Perceba como que aqui A Heloísa trouxe Nasalidade para a voz Veja bem E tá tudo bem É, escolha o que ela fez Coisa linda Coisa linda Parabéns Heloísa Parabéns Saulo Coisa linda Demais Demais Olha Eles fizeram Tudo que Era para ser feito A única coisa Que eu senti falta Foi o Saulo cantando Com um pouco mais de Tá ligado? Mas Veja bem Eu senti falta Não significa Que o que ele fez Ficou ruim Ou ficou errado Nada a ver Ele fez o que ele quis Ou o que um produtor Vocal Musical Direcionou ele Para fazer Tá ligado? Mas Com a primeira impressão Que eu tive dele A primeira vez que eu escutei ele Foi cantando Aquela homenagem Para o Anderson Freire Mano O moleque Ele foi nos extremos Tá ligado? Hora trabalhando Com muita firmeza Hora trabalhando Com mais Passividade De suavidade E aqui eu senti falta Ele atacar um pouquinho mais Mas tá tudo bem Cara E a voz da Heloísa Muito madura Tipo assim Não diria que ela é uma adolescente Se eu estivesse apenas Escutando ela Cantando essa música Eu não diria que ela é Essa Adolescente Cara De forma alguma De forma alguma Mano Temos aqui Duas das maiores Vozes mirins Daqui do Brasil Se é que eu posso Classificá-los dessa forma Mano Que maravilhoso Cara Gostaria de escutar Esses Duetos Mais vezes Então ó Fica o convite aí Heloísa Cante mais com o Saulo Saulo Cante mais com a Heloísa Todo mundo Cante mais Com todo mundo Você aí que está assistindo Cante mais com as pessoas Ao seu redor Cante 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 Ah mas professor Eu não tenho a voz bonita Quem falou? Ah professor Mas eu não sei cantar Mano Se você não é mudo Você já sabe cantar Ah e olha que eu já vi Até mudo cantando Você tá ligado? Então não tem desculpa Nenhuma pra você não cantar Cante e seja feliz Firmeza? Quer aprender mais sobre técnicas vocais Junto com uma galera? Entra no meu grupo do Ates Agora se você quiser aprimorar o seu canto Fazendo almas particulares comigo Clica no link avaliação vocal Quer aprender a tocar violão? Eu tenho um curso que pode te ajudar Tá aí na descrição também Não esquece de comentar O que você achou dessa performance Da Heloísa e do Saulo E qual a próxima música Pra eu analisar Do Saulo Ou da Heloísa Ou dos dois juntos Manda pra mim Pode ser aqui nos comentários Ou se preferir Aqui no Instagram Que está aparecendo O Bruno Palovani Aproveita e me segue Pra gente ficar pertinho Beleza? Vale a pena lembrar também Que você pode se tornar membro Aqui do meu canal E ter acesso a conteúdos exclusivos E prioridade Nos pedidos de análise vocal Basta clicar no botão Que tá aqui embaixo Seja membro E se não tiver aparecendo esse botão É o primeiro link aí da descrição Firmeza? Meus manos Muito obrigado por terem ficado comigo Até o final desse vídeo A gente se vê por aí Um grande abraço Um beijo no coração de vocês Não esquece daquilo que eu falei Cantem 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 Sejam felizes Fui